E será que o curso de atualização da Renda da Luz no Largo do Seu Guarda com mais detalhes, mais informações do Caracol? Já o pastor ex-Claude revelou o polêmio teve o tipo de preço da igualunicação em toda a vida do ano. Já o Bach e meu parceiro sem curto, seu gol. O curso de legado e o vídeo do Caracol, o Caracol, o Caracol do Caracol, o Caracol, o Caracol, o Caracol, o Caracol. Música E você mesmo pode acompanhar a tropinha Todos os campeonatos que acontecem lá no aplicativo da GameTV Isso mesmo, tem diversos Eu vou estar deixando um link na descrição pra você participar agora mesmo Baixar o aplicativo e seguir as redes sociais Que você vai acompanhar tudo Não perca tempo, vai lá agora E essa é boa, Aline Faria e Dacruz no mesmo local Análise Serol, você está aqui para provar Todos os meninos estão me acusando aí Serol, lá na festa Bochecha ficou com alguém? Ficou, MC Loma Já o nobre o Zerapelo, meu parceiro, mandou essa daqui Fui solteiro e voltei casado KKKKK Eita farofa do banco Bem, pelo que a gente sabe O nobre o ficou com duas pessoas Lá na farofa da GK Mas, em live com o Massa Fera, tá bom? A página aí, Newslux, lá no Instagram Mandou essa daqui Que na live, ele contou que ficou com mais ou menos seis pessoas E aí, será que uma dessas é a que ele está casado, né? Entre aspas, vai namorar? Análise E o Gabriel Espinosa Vulgo GB12 já lançava 110% de bônus de diamante chega nessa sexta-feira Ou seja, hoje A chance de você pegar a Angelical O jogador Fim fez uma pontuação muito interessante sobre a Slacopa Ele disse que vai ficar zoada demais Adiaram para o ano que vem, em janeiro Os contratos dos times acabaram tudo em dezembro E ninguém sabe se os times estarão juntos ou não Isso aqui é um ponto muito importante Outro ponto, ainda falando de LBFF É que a nova bermuda já está em testes Pelos times da Série A O foda que é o bermuda novo, mano O time, acho que é a primeira vez que vai estar treinando nesse bermuda novo Não, é a segunda vez, eu acho Segunda vez que vamos estar treinando nesse bermuda novo A gente vai trocar desse treino aqui A primeira vez que a gente vai trocar com a Real Eu virar no treino que a Real vai cair com a gente em Brasília abaixo A gente nunca caiu trocando com eles, não Até a LBFF passada é o time que tinha mais granada, tá ligado? Sempre foi, mano Nesse novo meta aí, mano O time mais difícil de trocar é o time que tem mais granada Não tem como correr, não, pô A gente tem nossa bunda de granada, filho Já Flamengo e o ítem cora sólida Ele vai acontecer ou não? Escuta aí Ainda tem team coda sólida de Fla Tá montando um time bom Mano, eu acho que isso aí é bait, mano Eu acho que isso aí é bait Tá correto Eu acho que não vai ter team coda sólida de Barra Fla E o que vocês acham? Isso é minha opinião Eu acho que não vai ter Já na Liga GWL, meu parceiro O Zenac disse que tem time marcando eles, hein Lembrando que a GWL é onde a galera tá testando, né Os misteriosos e tudo mais pra LBFF O Replauso disse que vai jogar NFA Então possivelmente já foi esbandido Bora segurar a barraca Mas rapaz, essa NFA já é da LOS, mano LOS já ganha essa NFA Ainda bem que a última vez que ele falou isso A LOS perdeu por um ponto Ainda falando agora de mercado da bala Lembra só que o Capegui opinou sobre Fla e TCS, né A parceria Bem, o Malibu que é manager da TCS lançou essa Oficial contratada E aí o jornalista Matheus Jesus lançou que sim Tem negociações acontecendo entre Flamengo e Team Coda Solid Ou melhor, Team Solid E aí, eis a questão Será que é ou não é? Vamos aguardar se essa negociação vai ser avançada ou não E sobre o Juan da Luz Veja aí o que o Complexo ainda meteu O Luz Caraca, o cara ganhou e já vai sair, mano Qual time será que ele vai, chat? Esse moleque é brabo, mano Ele joga muito, cara Juanzada, né, mano Luz de grandes, oxe Vai ficar um time que tem bala da Luz Pior que vai, mano Não discordo Pô, vai ficar uma panelinha, hein, mano De acordo com De acordo com O entrosamento do time, tá ligado? É uma coisa que eu vim avisando vocês, pô Mas vocês não Estavam criticando e tal Agora vocês podem ver que graças a Deus O nosso time está evoluindo, tá ligado? A gente está testando coisas ainda Na Gerardo L No final das contas, o Juan até citou Free Agent Sendo que ontem o Toninho falou O dono da B4 disse que Tinha pagado a multa do mesmo Então ele já tem time certo Mas quem está free no mercado De verdade mesmo É a Malopes Tweetou em seguida Aqui foi o que eu falei, rapaziada Aquele dia lá Igual na época lá comentaram Pô, o Guizinho Vocês mesmo que xingaram o moleque Que fez teste aqui como misterioso Falaram que o moleque era ruim Era isso E na época era o Guizinho E a torcida me falou Que o cara não era bom Entendeu? Tipo quando vocês chegam numa escola Vocês não conhecem ninguém Vocês já chegam conversando Já chegam entrosando Tipo quando vocês estão na sala de aula Mas eu sei que é totalmente diferente Mas é questão de entrosamento Tá ligado, rapaziada? É a mesma coisa quando a gente traz alguém Pra jogar com os meninos Que não conhece Mano, o cara fica meio Pô, na dele ainda E tal Depois vai se soltando Vai se soltando mais e mais O jornalista MTLs lançou Que o Whedersson Nunes Deve investir no cenário De Free Fire O Whisky sabe de muita coisa Mas resolveu não contar Isso porque tropinha Ambos Tá bom? Eu vou contar Isso porque ambos Fazem parte da mesma Agência, tá bom? Então Aí tem coisa O Whisky tá envolvido No meio disso tudo É só Esperar agora Que vai vir Dessa vez O Iago Iago, né Teve seu contrato renovado Jogador da B4 E o Zaraki Continua escondendo o jogo Telando o Training Mobile Aqui, 30 cara Telando também E o Capge Time tá bom, hein, mano Solto Time tá bom E tá lá Sala do Zaraki Qual que é o time do Zaraki? Que eu nem sei qual é, pô É esse aqui, não é? Esse aqui é o time do Zaraki Eu acho Eu acho que é esse time aqui, hein Ainda, Lucas? Que isso, viado O Bach gravou TikTok Não é possível, não é possível O mundo tá diferente O mundo tá diferente Mas o pior que tem É o da Cruz Dançando Qual o bagulho que é O que é isso? Chegou a hora de você Deixar o like no vídeo Seu fio é égua Já o Complexo relembrou Quando jogava na equipe da God E sobre também Uma coisa que aconteceu Na CPN Que ele não pode falar Tem uma CPN praticamente Porque aconteceu um bagulho lá, mano Que o Fonacci tá ligado Tá ligado? De sacanagem Porque a gente era muito prejudicado Antigamente Muito prejudicado Muito, muito, muito Muito prejudicado A gente tava disputando a CPN, cara Naquela época da Salahine Tá ligado? Igual outras coisas também, mano Que acontecer que a gente não pode falar Que até hoje não dá merda, tá ligado? Não, não pode falar nada não, mano E o que é que está vindo aí Pela equipe da Faz o P Pela equipe da PEN O LP sabe, hein? Eu sei o que é isso Vai parar o cenário Eu sei o que é Só falo isso E por que o TASP Do Fortnite Saiu da Loud Tão recente, cara Tão cedo Ele revelou aí Em live Vamos ver o que ele diz Pô, pra quem não sabe, mano Há um ano atrás Eu tinha um sonho Desde pequenininho Desde pequenininho Tipo, pequeno de live Que era, mano Um dia ser streamer da Loud, tá ligado? Era meu sonho, meu sonho, meu sonho Eu falo assim, mano Sei lá Tanto que até hoje Se eu encontro PlayHard Se eu encontro Coringa Até hoje eu me impressiono, tá ligado? Um inspiração pra mim, tá ligado? A Loud Fortnite ia fechar Não discordo dos caras, tá ligado? É, infelizmente Eu acho que Eu lá ou fora da Loud Eu não trouxe retorno pra eles, tá ligado? Não sei se eu melhorei a Loud Não sei se eu piorei Não sei se Mas, tipo Não deu resultado em si, tá ligado? Não O canal da Da Loud Fortnite Não explodiu Não estourou Não sei se melhorou E, mano A Loud Sei lá, tá ligado? Acho que preferiu focar no No que é o público deles, tá ligado? O público alfa deles Que é o Free Fire, tá ligado? Que é Balinha, tá ligado? Balinha rotatória Dá o 360 Daí, mano Os caras quis trazer a guilda do Free Fast Pra casa onde a gente morava, tá ligado? Então eu reformei meu quarto inteiro Gastei 15 mil reais Pra dar o quarto pro Vinix, tá ligado? O Vinix Ou pro Brabox Não sei quem vai pegar meu quarto É o quarto mais da hora da casa Agora, no momento, né? Mas Quando eu soube que ia sair Eu debulei o quarto, tá, irmão? Então você vai ver o gesso todo quebrado Porque eu me revoltei Não vou ficar gastando dinheiro pra vocês não Que vocês estão milionários Então vocês montam o quarto de novo do zero Tirei papel de parede Rasguei tudo Quebrei o gesso que eu fiz Tirei tudo Tá impecável Vai gastar mais dinheiro do que eu gastei Quero que você Não sou mãezinha de ninguém Pra deixar o quarto bonito pra ninguém, não Se isso aconteceu Foi os planos de Deus Se a gente hoje saiu da Laude Foi os planos de Deus Que tá tudo planejado pra ele Se amanhã, sei lá, tá ligado? Eu vá pra Hero Base Eu vou estar feliz Eu vou estar sempre agradecido à Laude Se eu for pra Liquid Eu vou estar feliz Se eu for pra Plínio Se eu voltar pra Only, mano Eu vou estar feliz Todos os momentos Não consegui dar tchau pra ninguém Que eu fiquei com vergonha, tá ligado? De sair, tipo, dessa forma Eu não consegui dar tchau pro Coringa Pra Babi Pra todo mundo Mas do fundo do meu coração Meu chat Manda um beijo Vocês tá ver, é nítido Que vocês conseguem ver Que eu tava com muito cansaço Eu não tava com muita vontade De abrir live Eu tava com cansaço mental muito forte E o cansaço mental é muito pior Que o cansaço físico Que é aquele cansaço que, mano Você não sente vontade de sair da cama A gente tá lá pra trabalhar, tá ligado? Eu acordava cedo, todo dia Gravar uma cacetada de vídeo E ainda, no fim do dia Eu tinha que trazer uma live boa pra vocês Tá ligado? Deixou o mito aproximar, já era Deixou o mito aproximar da troca Esquece, cara, não perde Aí vai chegar outro time, ó Eu dei o toque e falei Melhorei, tava doente Tava cheio de dor de cabeça Com febre Tava com várias bagulho Agora eu melhorei Vou voltar com as lives pra vocês Enquanto isso Já está tendo as gravações De um anúncio Será que é a live de 4x4? Escuta isso aqui, agora Desde de manhã Desde cedo Nem dormiu ainda Fala, meu mano Baquezada Fala, rapaziadinha Já tô me enjoado Já de gravar aqui, mano Toda hora dá errado Tem o que fazer Vai sair Mas é isso Fé, fé, fé News, 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 news Ô, ô, Dilaí Eu não tô conseguindo falar direito Eu tô com o raciocínio Muito embolado Assim, eu tô desde ontem Entendeu? Nesse ritmo Porque eu acordei hoje Gravando anúncio Do fluxo Vai ter anúncio do frusco Mas obrigado pelo seu carinho Da toda sua família aí, Dilaí É nóis Vale pro meu mano Black É nóis A gente tá querendo trazer essa outra line Pra poder balancear, tá ligado? Não falar que é line A, line B Mano Se você parar pra pensar A line B A outra line que não vai trazer É capaz de bater de frente Com os menores, tá ligado? Eu acho que a line Nova vai ser mais chata Que a principal Muita mira, muita mira Só mira Só mira tensa Só mira tensa Eu tô ligado, hein Eu tô ligado Eu tô ligado quem é Eu tô ligado quem é um só Mas eu acho que agora Esse progente aí Só pro ano que vem, né? É, mano Ainda tem muita coisa pra anunciar, tá ligado? Não, mas tipo Esse bagulho assim Vocês Que o Black agora também é seu, né? Se você tiver do nada Que vocês parem e pensam Ou tu já tava com a ideia, Black? Pô, mano Meio que desde que der Porque eu aqui Já o MTS confirma Que não vai jogar pelo SS No próximo split Entenda tudo agora Qual será seu novo time? Mano, né? Eu não tô nem curtindo Tantas férias Eu tô no Rio de Janeiro Geralmente eu gosto mais do Sinaldo, né? Aí aqui eu tô só treinando Tô focando bastante E pô, a expectativa do ano que vem É voltar bem melhor, né? Agora que a bomba tá saindo Eu tenho que Tenho que mostrar pro pessoal Que não é só bomba, né? Mostrar que eu Mostrar que eu sei jogar É até chato Quando o pessoal só fala de bomba Aí tô treinando bastante Daqui a pouco eu tô em São Paulo Tem umas novidades aí Só que ainda não posso contar Não, não, não Não tem essa, cara Eu vou explicar uma coisa Aqui, aqui no podcast É o seguinte Não tem essa Eu tenho novidade e não posso falar Você tem que falar novidade A regra é clara Começou, termina Dá uma dica aí, pelo menos, vai É, pode ser que eu esteja em um novo time Eu não posso falar ainda qual Infelizmente Será que é uma coisa aí, Cias? Será Cias e MTS juntos? Que isso? Que isso? Meu time novo, hein? Eu que agradeço estar aqui, né? É uma grande honra estar conhecendo vocês E sobre o time novo é só dia 7 de janeiro Eita Ai, daqui a um mês Eita Não posso falar Tem o tempo antes Já o Baco, meu parceiro, que se emocionou Ao ir com toda a equipe dos trios Para a igreja, meu parceiro Só coisa boa Escuta aí o relato do Baco Que foi, tipo Diferente, tá ligado? Eu Como pode explicar, mano? O cara chegou hoje Aqui na igreja Veio um pastor de fora, tá ligado? E aí Para quem não vai na igreja evangélica Ele estava pegando, falando um versículo da Bíblia E Ele estava falando Sobre a história de uma mulher lá Que estava lá na igreja E estava abençoando ela Falando que Ia melhorar a vida dela Que era para ela acreditar, tá ligado? E, mano, eu estava chorando pra c... Eu acho que eu não choro pra nada, mano Mas hoje na igreja eu estava chorando pra c... Já falei Mano, vai dar... Tem algo de errado, tá ligado? Não é normal E, mano Era música O pai estava emocionado Estava chorando igual doente, né? Na igreja E aí, tipo, ele falou Ah, hoje A gente está com a presença do Senhor aqui E... Ele quer... Tem mais coisa pra falar, tá ligado? E aí Ele apontou pra mim E veio falar comigo E aí, mano Ele falou um monte de coisa, tá ligado? Falou até que De umas coisas da minha vida Antigamente E falou que Um pouco da minha vida é de hoje em dia Tá ligado? E pediu também pra Eu parar de fazer algumas coisas Que eu faço hoje em dia, tá ligado, tropa? Como vocês sabem Eu saio muito É... Então A partir de hoje não saio mais Vou dar um tempo Fé pra tudo Falou também de Uma parada que aconteceu na minha vida Antigamente Por causa de Namores e tudo mais Que Querendo ou não eu fiquei mal E hoje em dia Isso é algo que Mestre, tá ligado, tropa? Que meio que faz Faz com que eu não Hoje em dia eu não tenho Tanto carinho Tipo Por outra pessoa Igual antigamente Pegou a visão? Então... Pô, tem outras coisas que rolou Tá ligado, tropa? Mas é porque eu não queria falar, mano Porque são coisas muito sérias E é tipo de De vida própria, mano Então... Sei lá É assim No que vocês Vem, tá ligado? Acreditar que tudo é possível, mano Eles funcionarem, tá ligado? Tem um sonho, tropa Corre atrás Acredita em Deus Que uma hora funciona Enquanto isso O salário do Serol Meu parceiro foi de F Quanto você acha que ganha Um, mano, o Serol Zer, hein? Por que? Só tô dizendo isso, mano O boca acabou de vazar O salário do bochecho aí Quanto é o salário do bochecho Já que ele vazou? Só por saber Esse mês Ele vai ganhar esse mês, senhor Quanto ele vai ganhar esse mês? 300 mil reais? Ave Maria É um cancelado, é? Cancelado mais milionário Deste universo Ave Maria 300 mil reais O cara vai ganhar Só esse mês, chat Meu Deus do céu Eu queria ganhar Eu ganhei isso aí Desde o início da carreira, boca Eu juntei esse dinheiro 300 mil Desde o início da carreira Então, eu desde o início da carreira Eu tô juntando pra ter 300 mil reais E o cara vai ganhar Em um mês isso aí, mano Que isso, que isso É um Silvio Sã E é o Faustão Eu ia estar na Globo O que eu juntei Em um mês É só botar Nas cachorras Botar É verdade isso, senhor Eu quero ganhar o 2 milhão Boca, ele errou É um pouco mais Eu acho que é um pouco mais também Ele errou, ele errou Cadê me, chama aí o Rio aí Mentira, gente Isso aí tá falando besteira Eu acho que é dormir Cê ainda com mais um contínuo Chega ali, não Rádio Chega aí, Luba Eu acho que no Bru vai fazer Igual o Joe, senhor Boca, 144 hertz Ele vai se aposentar Vai viver agora Só de outra coisa É a loca mesmo Ela é inevitável A aposentadoria Ele não vai fazer mais live, não Se o Nobru parar de fazer live Ele fica rico ainda Ah, ele já tá rico Já na conta Já na conta Já na conta Não, pô Mas será que ele consegue Se permanecer rico? Permanece o Nobru Permanece Dá pra viver um Só fazer uns investimentos Da hora, Boca Já era O Nobru dá pra viver, Boca E quem você acha Quem mais ganha dinheiro Nesse FIFAS Deixa aí seu comentário Nos vemos então Amanhã E se você quiser Participar do meu diário Meu parceiro Corra E garanta a sua vaga Agora mesmo Tá tudo aí na tela O link vai estar Na descrição Lembrando que os vencedores Aparecem no canal Boa sorte Tchau